semana do consumidor. E eu mandei para o SAAI um ofício, solicitando algumas informações, esse ofício está datado aqui de fevereiro, eu solicitei algumas informações sobre os hidrômetros, como que funciona, como é que é que funcionam os hidrômetros, se tem alguma empresa de fiscalização, regulação para conferir, para ferir os hidrômetros do SAAI. Porque tem pessoas reclamando, a minha conta de água está chegando aqui, dois mil reais, aí chega lá no SAAI, não, esse é vazamento, vazou, a pessoa não tem a contraprova, não tem como provar nada, simplesmente é isso aí mesmo, você vazou a água na sua casa, você tem que pagar a conta e ponto final, o que a gente pode fazer aqui é dividir, sem sequer pedir um profissional para ir lá na casa da pessoa, para constatar realmente se há vazamento. Então, é o que está acontecendo. E eu recebi uma resposta aqui, no último dia 2, que a resposta do SAAI está aqui assinada pela diretora-presidente Carina Rocha Lobo, dizendo o seguinte, considerando a portaria 155 de 2022, do Inmetro, os hidrômetros em uso devem ser submetidos à verificação em intervalos não superior a sete anos, contados a partir do ano da sua instalação. Atualmente, há um processo de contratação de empresa para prestação de serviços de aferição nos hidrômetros instalados nas residências dos usuários. A partir da celebração desse contrato, os usuários poderão solicitar verificações dos instrumentos de medição a qualquer tempo, sendo o serviço programado. Então, nesse ofício, está sendo respondido aqui a mim, que não existe nenhuma empresa contratada pelo SAAI para fazer a aferição dos hidrômetros. Eles têm que ser feitos, no máximo, em sete anos. E não temos uma empresa. Então, o cidadão que está indo no SAAI fazer a reclamação porque está pagando uma conta muito alta, simplesmente ele vai ter a negação, a negatividade, de um funcionário ir na casa dele, na residência, para comprovar o problema, sendo que o hidrômetro não funciona. Então, quer dizer, não tem uma empresa para fiscalizar, para dar manutenção no hidrômetro. Então, o que a gente imagina? Se o hidrômetro estiver com problema, não temos uma empresa que está fiscalizando, o consumidor vai ter que pagar a conta.